né, tipo assim, é igual o Nicolás mano, ó, na batalha contra eu, eu tô risada, velho na hora, beleza mas agora eu dou muita risada porque ele veio rimando, ele falou assim nunca que eu joga, depois do penhasco, nunca que eu jogaria fora, a vida que os meus pais me deram, e eu pensei na ideia muito louca pra responder, aí eu já tava assim no palco deixa eu falar, deixa eu falar, que eu já fico assim já fico já, deixa eu falar, deixa eu falar, aí ele chega que é engraçado, ele chega em mim e fala assim mas você que determina a minha morte eu tô nas mãos de Deus mano, ele deu um grito, sabe o pastor quando faz assim, ó eu tô nas mãos de Deus e tipo assim, ó, quase que eu esqueci minha rima mano, eu quase esqueci a minha rima, de tanto, aí aí eu peguei e falei assim, mano eu preciso primeiro responder isso aí eu brequei, mano eu já tava assim, ó, deixa eu falar que era a resposta pra responder a dos pais aí, na hora que ele mandou essa eu falei, nossa nossa mano, foi um nossa muito tipo, tá ligado eu falei, não chega aos meus pés, porque eu falei assim eu vou ter que ir, eu não posso rir eu não posso ficar puto com ele e eu não posso esquecer minha rima porque na hora que ele gritou quase que ele avançou quase que ele expulsou minha rima da minha cabeça aí eu falei assim tirou o demônio da ideia eu falei, eu não posso eu vou calmo eu vou calmo porque eu vou ao contrário dele, né vou mostrar pra ele que a agressividade não mostra ele gritou mesmo, né mano, ele deu um berco foi um berco mano, não sei se você já viu vocês já devem ter visto o vídeo assim, velho pastor chega e tipo muito louco, né os caras chegam na benção, né a rima abençoada ai, caramba mas é isso o pastor Pentecostal é assim mano, não dá, bagulho muito doido os caras, só faltou a giradinha a dancinha, pau, bagulho muito louco o pastor Pentecostal é assim aí, mano eu dei muita risada depois, mano porque eu falei assim eu quase esqueço a minha rima olha o perigo olha o perigo porque eu já pensei eu fico sem resposta no nacional o Nicolas Walter exorcizou a sua rima é muito engraçado, velho tirou a sua rima de você e eu, ó que exorcizou putz, veio até um bagulho engraçado que eu vi nesse próprio vídeo dele mesmo ele fala que ele tá com um cabelinho assim com um chifrinho pra fora então, aí, ó isso aí, tá vendo? é, é, teoria da conspiração tá ligado? é, Illuminati Nicolás Walter é um exorcista Nicolás Walter da Silva quebrada é, cê é louco olhar da penitência o grito, né do é um berro, mano e outra falando em grito não sei porque que eu lembrei disso acho que também é filme de meio que de terror ninguém entendeu a minha rima do impulso que ele falou assim ah, eu tô no fundo porque eu vou ter mais impulso aí eu falei assim no fundo do poço o seu impulso trombou com a Samara ninguém assistiu o chamado? pra isso? que isso? eu não lembro sua rima direito ele citou uma rima ele falou assim que eu falei pra ele ninguém assistiu o chamado? ninguém assistiu o chamado? tipo assim, ó se liga eu tô lá na batalha terceiro round eu perdi todos os paroímpa, louco todos tem paroímpa? você começa? tá bom, eu começo? não, mas é porque esse dois é que nós pedimos a mesma coisa par, par é, e tipo ficou pá aí eu olhei e eu buguei aí ele não, não, não ele mó explicando assim na mó razão não, porque eu pedi tanto aí eu olhei e falei mano, tá com tanta razão beleza tá bom aí eu buguei e falei não, eu começo tá bom beleza mas é, não ia falar em nacional tirar de novo mó desculpinha, né de tipo não, tá bom melhor de três três neguinhas não, tipo mano aí eu peguei fiquei suave mas é ele pegou aí eu perdi o paroímpa nada pra falar tipo assim eu olhei e falei mano, perdi outro paroímpa tipo assim nada aí ele vai e abaixa aí eu falei obrigado na hora que eu olho assim pode ver no vídeo eu olho e falo nossa, de novo eu falo assim olha só olha ele tá arrependido olhando pro além porque mandou speed flow não acrescentou nada na vida de ninguém aí beleza você racha o bico, né o cara racha o bico, né aí o que aconteceu nessa hora aí ele falou assim eu tô porque no fundo do poço eu tenho o maior impulso ele falou eu posso estar por baixo que eu vou ter o maior impulso aí eu respondi assim no fundo do poço o seu impulso trombou com a Samara e eu acho que ninguém lembra do chamado ninguém entendeu tipo assim ninguém gritou sei lá, vai saber, né mano mas teve várias assim também que ninguém ninguém pá, né mano salve, Nicolas exorcista o que elas ele tá e aí